O Senais AIS é o primeiro centro de excelência em metrologia no Brasil. O novo complexo, inaugurado pela Federação da Indústria do Estado de Goiás, conta com tecnologias avançadas, projetadas para aprimorar os processos industriais e formar profissionais altamente capacitados. A inauguração hoje desse centro de excelência em metrologia, não só um avanço no ensino, mas principalmente é um avanço para as indústrias. Nós temos a calibração de muitos equipamentos sensíveis, a indústria automobilística, as próprias concessionárias de automóveis hoje têm a necessidade de ter seus equipamentos calibrados, têm a necessidade de fazer medições precisas e esse centro de excelência faz justamente isso. Então, além de nós ensinarmos e prepararmos técnicos para outras empresas, nós estaremos atendendo a indústria goiana. Instalado na Faculdade Senai Ítalo Bolonha, em Goiânia, em uma parceria inédita, o novo complexo vai dar suporte às indústrias na transformação tecnológica e nos processos relativos à melhoria da qualidade dos produtos, além de ampliar a oferta de profissionais altamente qualificados em metrologia para a indústria nacional. Quando nós vemos que uma empresa como a Zays, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa que é reconhecida pelo seu grau de excelência, e uma empresa que investe mais de 1 bilhão e 100 bilhões de euros anualmente em pesquisa e desenvolvimento, quando ela escolhe o Senai aqui de Goiás para fazer um centro de excelência e no depoimento do vice-presidente da América Latina, segundo ele, que só tem 5 no mundo com a qualidade, e ele resolve escolher Goiás e isso para nós é um motivo de muito orgulho e também um desafio. O centro de excelência faz parte de uma série de investimentos nas escolas SESI e SENAI que devem chegar a cerca de 1 bilhão de reais até 2026. E a Zays é uma empresa de origem alemã, referência mundial em produção e distribuição de soluções inovadoras em metrologia industrial. A Zays vem com essa parceria para trazer o que tem de mais moderno no segmento de controle de qualidade. Muitas empresas gostariam de investir, ou institutos como o SENAI, mas precisam enviar essas pessoas para outros países. Então nós estamos trazendo essa oportunidade de trazer toda essa tecnologia para o SENAI para que isso fique acessível e que possa formar os futuros profissionais da indústria. Com previsão de atender mais de 300 empresas nos próximos 5 anos, em Goiás e fora do estado, o Centro de Excelência em Metrologia SENAI Zays está estruturado com equipamentos de última geração, como máquinas óptica, eletrônica, mecânica de precisão e raio-x, soluções em metrologia dimensional de alta precisão, sistemas multissensores, microscopia industrial e escaneamento 3D, equipamentos que possibilitam análises dimensionais, engenharia reversa e avaliação da conformidade em diversas peças. É uma grande responsabilidade também para o SENAI de trazer essa tecnologia para o mercado goiano e para a indústria goiana, que hoje tem um apoio, tanto na parte do controle de qualidade, os produtos que eles envolvem, quanto o desenvolvimento de novos produtos. Obrigado.